Olá amigos, tudo bem com vocês? Eduardo para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Saiba Plus. Pessoal, o vídeo de hoje quero tratar com vocês a questão do pareamento do controle. Muitas pessoas perguntam para mim, como que faço para parear esse controle? Estou gastando muita píria com ele, ele não funciona, às vezes funciona quando quer, quando eu preciso não funciona. Então pessoal, aqui vai uma dica, duas dicas na verdade de como parear o seu controle TCL da maneira certa. Já tem interesse nesse vídeo, nesse conteúdo, já peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e, é claro, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vou aqui mostrar na tela para vocês como é que se faz para fazer o pareamento. Então pessoal, a forma de pareamento desse controle, ele se dá de duas formas. Primeiro, você vai clicar aqui no OK e você vai clicar no Voltar, certo? OK e Voltar. Clica os dois juntos. Olha, vai aparecer aquela mensagem ali na TV, né? OK, sua TV está pareada agora. Só que neste modo, pessoal, neste modo de pareamento, que é o pareamento Bluetooth, nesta forma de pareamento, que é o pareamento Bluetooth, gasta muita energia porque o controle fica o dia inteiro ativo, certo? Então, aqui eu vou te ensinar uma nova forma de você parear esse controle, certo? Que é o pareamento via infravermelho, tá? Então, é só você clicar aqui. É só você ir até Configurações. Em Configurações, você vai em Controle, Remoto e Acessórios. Você vai clicar em cima do controle. Geralmente, ele está ali como TCLRC. Vai clicar em cima. E você vai clicar em Desparear, beleza? E vai clicar OK. O que vai acontecer? Você despareando o controle. Ao desparear o controle, você vai ter ele controlando somente por infravermelho. Então, você tem que sempre mirar aqui o teu controle direto para esse logo da TCL. Só que, o que acontece? Você vai gastar menos pilha. Porque o controle só vai funcionar quando você clicar nele. Não igual o Bluetooth gasta pilha o dia inteiro, certo? Então, se você tiver problema com esse controle e estiver gastando muita pilha, eu recomendo você fazer esse Despareamento. E, pessoal, agora o canal está com a sessão de Seja Membro. Então, o que eu coloquei para a premiação dos membros do canal é acesso a vídeos exclusivos e acesso ao meu WhatsApp particular. Então, tem interesse, já clica aí no Seja Membro e venha fazer parte desta família.